O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse, segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois, Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus, Por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu, Eu, os que são sadios, não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos num tempo lindo na nossa vida. Esse tempo da quaresma é um tempo de revisão de vida. Não esqueça isso. Deus está nos convidando a fazermos um grande retiro. E esse retiro tem por finalidade a conversão, a mudança de vida. Por isso, a antífona da aclamação ao Evangelho está em Ezequiel 33, versículo 11, que diz o seguinte, Não quero a morte do pecador, diz o Senhor, mas que ele volte, se converta e tenha vida. Deus não quer a nossa morte, mas é preciso entender aqui que Deus não quer a morte eterna, porque a condenação ao inferno é uma morte. Não que a alma irá morrer, mas a vida fora de Deus. Viver eternamente com Deus é como uma morte. Por isso, Deus não quer que nós estejamos longe dEle. Deus nos quer com Ele, perto dEle. Por isso, Ele nos chama à conversão. Se esse tempo de quaresma não causar conversão em nós, de nada vai adiantar. Será um perigo se não houver uma verdadeira conversão. Nós vemos hoje no Evangelho justamente isso. Nós vemos a conversão de um cobrador de impostos. Aqui, o nome dele é Levi, mas depois nós vamos ver que ele será chamado de Mateus. um ladrão que se tornou apóstolo. Um corrupto que se tornou apóstolo, seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, quando eu falo apóstolo, eu não estou apenas frisando o sentido de que ele se tornou um pregador do Evangelho. Mas apóstolo no sentido de que realmente ele mudou de vida e não voltou mais a pecar. Isso é conversão. Por isso, aqui nós vemos os fariseus e os mestres da lei admirados, porque Jesus estava com os cobradores de impostos e com os pecadores, não o mestre da lei. Jesus, ele não pode se misturar com essa gentalha de maneira nenhuma. Ele tem que estar com os puros e os santos. E Jesus deixa bem claro no final. Os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Por quê? O pecado, ele causou uma doença. O pecado é uma doença. Jesus faz uma comparação belíssima. E ele é o médico. Ele veio trazer o antídoto para que nós pudéssemos ficar sadios. O sangue dele derramado na cruz. É esse antídoto que nos leva a não ficarmos mais doentes. E aí Jesus termina dizendo, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Mas o que é a conversão, meus irmãos? A conversão significa mudança de direção. Nós estávamos indo numa direção e essa direção iria causar a morte eterna, a condenação eterna. e de repente Jesus aparece e diz, não vão mais nesta direção. Vão na outra, aquela direção. Aquela direção vai levar você à vida eterna, à salvação eterna. Não quero a morte do pecador, diz o Senhor, mas que ele volte, se converta e tenha a vida, tenha a vida eterna. O demônio, ele nos colocou num caminho que nos leva à morte eterna, à condenação eterna. Jesus vem e diz, não, não vão por este caminho. Eu te aponto um outro caminho e este caminho é o caminho que leva você à vida eterna, à salvação eterna, a beatitude, a visão beatífica, a estar comigo eternamente. Só que tudo vai depender da nossa resposta. A nossa resposta deve ser como a resposta de Levi. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. então Jesus disse, siga-me, é por aqui que vocês devem ir. É por aqui, Levi, que você deve ir. E Levi levantou-se, deixou tudo e seguiu Jesus. E o desejo dele de seguir Jesus foi tão grande, a mudança de caminho dele foi tão acertada que ele chamou também os amigos dele que viviam também esta vida para que pudessem ouvir também Jesus e mudar de caminho. Você está compreendendo o que é conversão? Quando a pessoa ela realmente ela muda de vida e acontece uma verdadeira conversão ela não volta mais a vida velha. Levi não voltou mais a vida antiga. Realmente como São Lucas está dizendo aqui diz que Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Não voltou mais atrás. Isso é conversão. você quer saber quando uma pessoa ela se converteu verdadeiramente é só perceber que ela não voltou mais aquela vida. A vida passada a vida é de pecado. Então, meus irmãos, vamos fazer essa avaliação. Vamos nesse retiro e vamos perceber que realmente houve uma conversão na tua vida. Uma coisa que eu tenho percebido na vida dos católicos, de nós católicos. tem pessoas que têm feito o pecado como um meio de caminhar. Vou explicar melhor. Existem pessoas que elas não largam o pecado mortal. Elas continuam no pecado mortal se iludindo com a confissão que ela faz, só que ela não larga o pecado. Ela peca, aí se confessa, volta a pecar de novo, aí procura o sacerdote para se confessar e volta a pecar de novo. E aqui eu estou falando de pecado mortal. Eu não estou falando dos pecados veniais, porque, infelizmente, os pecados veniais, eles estão assim, muito relacionados às nossas fraquezas do dia a dia. Por exemplo, eu não quero mentir, mas de repente acabo mentindo de repente eu não quero ficar julgando aquela pessoa e de repente eu julgo essa ou aquela uma irritaçãozinha. Esses pecados veniais, aí, infelizmente, nós vamos ter que voltar mesmo. Não tem jeito. Mas, quando se referem, meus irmãos, a pecado mortal, o pecado mortal, ele precisa ser eliminado da nossa vida para sempre. Porque o pecado mortal é justamente aquele que nos faz, nos tira, melhor dizendo, da nossa comunhão com Deus. O pecado venial não nos tira da comunhão com Deus, embora nós precisamos lutar para não cair. Mas, o pecado mortal nos tira a comunhão com Deus. Ou melhor, quando nós caímos num pecado mortal, nós nos tornamos amigo do diabo e inimigo de Deus. Então, toda vez que você cai ali, vamos dizer assim, no pecado de um roubo, quando nós caímos no pecado de um roubo, nós nos tornamos inimigos de Deus. Quando nós, no que diz respeito ao nosso relacionamento com os nossos pais, nós caímos ali no pecado, o quarto mandamento que diz que nós devemos honrar os nossos pais e nós acabamos honrando os nossos pais ou os pais acabam por não honrar os filhos. Então, o filho desrespeita o pai ou os pais desrespeitam os filhos. Isso é um pecado gravíssimo. E toda hora a pessoa está lá desrespeitando seus pais ou é os pais que estão desrespeitando os seus filhos. Aí vai lá, confessa, depois volta a desrespeitar. Aí vem, confessa, depois volta a desrespeitar. Nunca que para no pecado contra a castidade. Aquela pessoa que vive adulterando. É adultero, confessa, depois volta para o adultério de novo. O rapaz e a moça que vivem caindo ali numa relação sexual. Não muda. Vive só assim. Peca, confessa. Confessa e peca. E ainda tem aqueles que caem no pecado. Vão lá, recebem a Eucaristia e voltam à confissão e depois caem no pecado de novo. Comunga, porque é um sacrilégio quando a pessoa está em estado de pecado mortal. mortal. Ela não pode receber a Eucaristia só depois da confissão. Aí tem aqueles que dizem, ah, mas disseram que eu posso ali pedir um perdão a Deus e depois eu comungo. Não pode, meus irmãos. Não pode. Caiu em pecado mortal, não pode receber a Eucaristia. Se recebe a Eucaristia, cai em outro grande pecado, que é o sacrilégio. Então, peca mortalmente, comete o sacrilégio, confessa, volta de novo. Isso não é confissão. É sentimento de culpa. A pessoa fica com aquele sentimento de que fez uma coisa errada e aí vai lá e confessa para fazer de novo. Tem pessoas que saem do confessionário já com propósito de pecar de novo. Ou faz o contrário, ela peca com o sentido de que vai confessar. A pergunta é até quando? Até quando você vai viver este caminho de vida espiritual? é um caminho de vida espiritual errado? Porque o caminho de vida espiritual deveria nos levar a não pecar. Mas esse caminhozinho aí, até quando? Aí você tem certeza que da próxima vez que você for que você pecar vai dar tempo para a confissão? vou dizer uma coisa para você. Estou falando também para mim, porque eu não estou me julgando melhor do que você não, mas eu estou também neste retiro, eu também estou nessa luta. Pode ser que da próxima vez não dê tempo. Tem muita gente no inferno porque foi fazendo dessa vidinha, essa vidinha errada de confessar, pecar, pecar, confessar, confessar, pecar, pecar, confessar. E chegou um dia que ela pecou e morreu e foi para condenação eterna. Quando uma pessoa se converte, ela não torna a fazer de novo. São Paulo, quando ele se converteu, ele não voltou à vida velha. E aí nós vamos vendo Santo Agostinho que quando se converteu também não voltou mais à vida passada. Tem até conta-se até que Santo Agostinho quando ele pensou que ele estava no processo ali de conversar ele dizia agora não senhor depois porque ele queria continuar no pecado mas depois ele compreendeu que não era bem assim não e ele parou definitivamente eu repito mais uma vez até quando se nós não sabemos o dia que Deus vai nos chamar até quando você vai continuar repito e estou repetindo nesta vidinha confessa volta a pecar peca volta a confissão depois peca de novo e volta e não para você está compreendendo o que eu estou dizendo quando é que você vai parar quando oh virgem santíssima não permitas que eu vive nem morra em pecado mortal em pecado mortal eu não hei de viver e nem hei de morrer porque a virgem santíssima há de me valei valei-me virgem santíssima louvado seja nosso senhor jesus cristo para sempre seja louvado e a nossa mãe maria santíssima para sempre para sempre